Camila, a gente entrou agora há pouco com a Flúvia e a Flúvia disse que além da dengue, já tem casos inclusive de zika em gestantes. Isso acende o alerta mais ainda no Estado, o que não é diferente em Goiânia, né? Com certeza. Inclusive foi isso que motivou o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, a decretar a situação de emergência que permite com que Goiânia tome algumas medidas emergenciais, sem precisar respeitar uma série de burocracia, né? Como a compra de material, a intensificação de ações. Inclusive, essa ação que começa hoje é justamente seguindo essa linha aí dessa situação de calamidade e de emergência. Então, essa ação vai intensificar agora esse monitoramento dessas residências e comércios que são reincidentes. O que significa isso? Essas pessoas já foram notificadas sobre a presença do mosquito, das larvas lá, né? Dos criadouros, mas não fizeram absolutamente nada e continuam sendo notificadas. Agora elas vão ser multadas. Essas pessoas podem receber uma multa aí, Manu, que chega até 26 mil reais. E é preciso a gente chamar bastante atenção da população, que é parceira com o poder público justamente nisso, porque a dengue é uma doença prevenível, né? Com o combate do mosquito Aedes aegypti, porque em Goiânia já tem 28 mil casos notificados de dengue, com nove mortes já confirmadas. Como você chamou, nós estamos aqui com o secretário municipal de saúde de Goiânia, o Dorval Pedroso, que vai explicar um pouco mais pra gente sobre essa ação e sobre a preocupação, inclusive, de Goiânia no combate ao mosquito Aedes aegypti. Muito obrigada pela sua participação. Vamos explicar então pra população que essa ação aqui é uma ação que acontece rotineiramente, mas que agora é uma ação que vai ser intensificada. Por quê? Ah, o poder público está preocupado com o avanço da dengue, zika e também a febre chikungunya aqui em Goiânia. Bom dia, Camila, bom dia, Manuela, telespectadores da Rede Record. Importante deixar claro que as ações de fiscalização, elas acontecem rotineiramente. Mais de 640 mil imóveis já foram vistoriados em Goiânia nesse período e desses imóveis, mais de 23 mil focos foram identificados. Ou seja, a presença dos focos se faz constante. A experiência que tivemos durante a ação contra o Covid da Central Única de Fiscalização, em que envolviam os órgãos da CEPLAN, da AMA e todos os demais órgãos de fiscalização envolvidos, nós queremos agora transportar isso para o combate ao mosquito Aedes aegypti. Lembrando que esses mosquitos, eles têm características domiciliares, eles estão ali dentro da casa das pessoas. Eles estão embaixo das mesas, próximos dos vasos. Então, tem que se tomar muito cuidado com o cuidado de cada um da sua casa e do seu vizinho para combater o mosquito. Agora, por que a gente pode atribuir a quê? Esse aumento tão significativo, inclusive Goiânia é uma das cinco cidades com maior índice de infestação pelo mosquito. A que a gente pode atribuir? A esse relaxamento da população, vamos dizer assim, aumento de chuvas? Como é que a gente pode explicar isso? Na verdade, são fatores que envolvem uma característica da doença, de surtos epidêmicos que podem acontecer em determinados momentos, assim como o descuidado próprio de algumas pessoas, ou seja, no caso de alguns imóveis e ambientes de criadouro. Enquanto a chuva é contínua, esses focos são lavados, eles não permitem o desenvolvimento do mosquito. A partir do momento que se vem a estiagem, a temperatura elevada, é a hora que o mosquito procria. Então, é importante, justamente, nas casas, manter a limpeza. Atitude simples, nós sabemos, evitar recipientes que podem acumular água, tampa nas caixas d'águas, aquela areia que é colocada no pratinho, embaixo do vaso de plantas. Então, todos esses cuidados são extremamente necessários nesse momento, porque o mosquito, ele não está em ambientes abertos, da mesma proporção como ele está dentro do domicílio, dentro da casa de cada um. Agora, a Prefeitura está bolando aí um plano de emergência, né? Inclusive, você me falou agora há pouco que vai começar a disponibilizar testes, como se fossem testes rápidos, que a gente está acostumado com a Covid, para detectar a dengue. Por que isso é importante? Na verdade, nunca se utilizou, de forma rotineira, como a programação, tanto de diagnóstico, quanto de vigilância epidemiológica, a testagem contra a identificação da dengue nos postos de saúde, nas unidades 24 horas. É muito importante, porque as arboviroses, elas não são somente causa por dengue. Existe também a chikungunya, existe o zika. Então, é importante, se fazer a diferenciação, haja visto cada uma dessas doenças ter a sua peculiaridade. Então, testar é uma forma de fazer diagnóstico, mais rápido e poder, justamente, acompanhar esses dados. Esses testes vão ficar disponíveis onde, de graça para a população? São testes que não têm a característica de como se faz, por exemplo, na vigilância epidemiológica contra a Covid. São testes que envolvem coleta de material sanguíneo e ele é feito justamente em pessoas com sintomas em um determinado período de tempo para se utilizar no diagnóstico, justamente, da doença. Agora, a gente está falando aqui de uma ação preventiva, né, também, de conscientização da população, essa ação aqui para monitorar esses casos reincidentes. E com relação aos leitos também, aos doentes, ao tratamento dessas pessoas que estão internadas hoje por causa da dengue. É, o que nós vimos aí já é a identificação de nove óbitos, existem casos graves acontecendo. Os cuidados com a dengue demandam leitos de características gerais. São leitos que vão de leitos de terapia intensiva até leitos de enfermaria, alguns pacientes podem evoluir com algumas complicações, às vezes cirúrgicas, por exemplo. Então, assim, é um cuidado geral que acaba sobrecarregando. Ou seja, nós já temos um sistema de saúde mais fragilizado, com menor quantidade de leitos e a partir do momento que se tem uma doença com a incidência maior que sobrecarrega esse serviço de saúde, as outras patologias também acabam sendo comprometidas no seu atendimento. Com esse maior rigor agora, multando as pessoas, ou seja, fazendo elas tirarem do bolso, você acha que vai funcionar melhor essa questão de ter um maior cuidado? E como que vai ser feito também para essa pessoa pagar a multa? Isso vai ser colocado no CPF dela? Como é que é feito todo esse trato? Na verdade, cada vez mais esclarecer e cobrar a responsabilidade cívica individual de cada um é um dos deveres do poder público. A intenção da ação não é multar, é justamente levar essa consciência, mas afirmar também a responsabilidade daqueles reincidentes, daqueles infratores, que eles devem ser punidos. Então, a autuação é feita através dos órgãos de fiscalização e assim como é feito o registro de qualquer outra autuação por ponto de vista de multas que são geradas por infrações dessas áreas. Eu te agradeço muito pela sua participação, pelas suas informações aqui. Manu? Obrigada, Camila. Obrigada, secretário, pelas informações ao vivo para a gente.